Vamos estudar sobre Toshiki no Renke, mudança de igualdades. A mudança de uma igualdade é fazer uma equação igual de acordo com a letra. Primeiro, para eliminar a fração da equação, multiplique os dois lados pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores de ambos os lados. Aqui, multiplicaremos por 6, que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Em seguida, calculamos pela regra de distribuição. Ficará dessa forma. A seguir, vamos mover o termo que foi resolvido no lado esquerdo para o lado direito. No lado esquerdo, ficarão os termos X e no lado direito, ficará o número e o Y. Em seguida, organize por semelhantes. Ficará dessa forma. Por fim, divida o lado direito usando o coeficiente da letra do lado esquerdo. Aqui, nós utilizamos o 4 para dividir. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Número 1. X igual a 7Y mais 20, dividido por 6. Número 2. X igual a 5Y mais 9, dividido por 2. Acertar as duas questões? Por último, vamos recapitular esta aula. Passe o termo que foi resolvido no lado esquerdo para o lado direito. Organize por semelhantes. Divida o lado direito usando o coeficiente da letra do lado esquerdo. Terminamos aqui o estudo de hoje. E aí Obrigado.